Preparando a entrada de mais um grande sucesso No compasso Na batida Sem perder o ritmo Ultrapassado Fala galera de São Luís, em especial aos ouvintes da Rádio Energia Eu sou o DJ Leobar de São Paulo E com muita honra a convite do meu amigo, o mestre de Gui Vadão Estarei participando com vocês do programa Ultrapassado Tocando um mix bacana dos anos 80 E aí, lembra dessa? Ultrapassado é na energia In the morning when I'm wakin' As I cold my head I can hear my daddy say It's a big thing world out there While putting on my makeup His words linger in the air Just use the joke I gave And you can make it anyway I'm so glad that I'm a woman And know I wouldn't trade I know I had made it all You're the lifeline of mankind And now is the time for me And now is the time for me Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vista, vista Oh, baby Vista, vista Oh, baby Walk a type of way up high Write your name across the sky I'm going crazy just to let you know You'd be amazed how much I love you so Baby, when I get my hands on you I won't let go This time I know it's for me I won't let go Dance sem parar Sem parar Ultrapassado Boy, there's no one home tonight The timing could be right To forget the rules We're out of school Until tomorrow Now If only you would stay There's so many games we play Why should we pretend to be just friends When we could be so much more Baby, love Baby, love You are my Baby, love Just call it Baby, love You are my Baby, love Just call it Words Words Don't mean so much to me So much to me I'd rather wait and see See what happens when the lights go down Your arms around me Time Time To leave the world behind Leave the world behind Stay for another time Cause I don't remember where I am When it's done to Love me Baby, love You are my Baby, love Just call it Baby, love You are my Baby, love Just call it Baby, love Baby, love Baby, love Baby, love Sweet and tasty Baby, baby Baby, love Baby, love O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Ultrapassado Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Música 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 Todas as quintas a partir das 9 da noite abrimos uma live bacana com bastante música no YouTube. O canal é o Cafofo Music Lounge, Cafofo com K, tá? Também estamos no Instagram, Cafofo sempre com K. E também uma vez por mês me apresento no canal DJ, no programa Sexta Flash e também no YouTube. É só procurar lá, canal DJ, procurar lá Cafofo e você vai encontrar o DJ Léo Bayer. Espero que tenham gostado, um forte abraço a todos aí, um beijo para São Luís Maranhão. Obrigado Léo Bayer pela sua participação, valeu! Grandes músicas no seu set, hein? Muito bom gosto, como sempre. Já fica aí o convite para uma próxima oportunidade. Fechou o set aí com J. Gales Band Center Food de 1982. E assim também a gente encerra o nosso programa de hoje, 25 de junho de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado pra valer. Eu, DJ Vadão, vou me despedindo e aproveito para desejar aí um excelente final de semana a todos vocês. Próxima sexta a gente volta sempre a partir das 18 horas com muito flashback pra você. A trilha sonora da sua vida você ouve aqui, Ultrapassado. Valeu, grande abraço!